Atenção! 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 Em Quarto! A 200! Do vencedor na ponta quadríssima! Madame Primavera corre em 5 no Kisses! Aberta! A quarante terceira e avança por fora! A 200! Do vencedor na ponta quadríssima! Madame Primavera dominou e a Kisses! Avança por fora, já vai tomando a 2ª. E avança sobre a ponteira! Madame Primavera tem 1 Corpo! Cabeça, Kisses avança! Dominou! Cabeça! Cruza uma faixa final! Primeiro para Kisses! Segundo parawi! Madame Primavera! Depois antonio com a quadríssima! Alanis Giao! Gretchen por último, Chinese Magic O resultado do quarto par O que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea Anunciamos a vitória para três, Kisses Vitória de Kisses, número três